Olá, meu nome é Grazi Dutra e hoje eu vou te orientar com lubrificante. Muita gente tem dúvida de qual lubrificante usar e qual é o melhor. Não tem o melhor. O lubrificante, ele é orientado de acordo com a situação, as circunstâncias que a relação vai acontecer e de acordo com o seu organismo. Mas depois desse vídeo você não vai ter mais essa dúvida. Mas antes, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo pra ele crescer e chegar pra mais pessoas. É o seu like que leva esse vídeo, que o YouTube entrega esse vídeo pra mais pessoas. E eu consigo também ajudar essas pessoas com essas orientações e você tá me ajudando também com o canal. Vamos lá? Vamos lá. Lubrificante, quando a escolha é errada, pode acontecer um desastre na hora da relação. Tipo assim, isso é frustrante não ser tão bem sucedida. Por isso que a escolha deve ser feita bem organizada, bem detalhada e prestando atenção nos detalhes. Detalhes destes. Você é uma pessoa que tem alergia. Sua pele é muito sensível. O que você deve usar? Lubrificantes à base de água. Nada mais. Se você vai usar preservativo lubrificante à base de água. Você não pode usar outro tipo de lubrificante se você vai ter essas duas situações ou uma delas, ok? Agora, quando você vai ter relações embaixo d'água, o que você usa? Embaixo d'água, gente, a base de água não tem como que ele dilui rápido. Então, você tem que optar por óleos lubrificantes à base de óleo. Por quê? O óleo resiste à água. Mas, você tem alergia? Você não pode usar outro tipo. Você vai usar o lubrificante siliconado à base de água. Pronto. Resolvido até aí, né? Por quê? Porque é o que vai proteger ali melhor na água e vai dar melhor deslize. Então, até aí tudo bem. Agora, quando eu vou usar preservativo, por que eu não posso usar o oleoso? O porquê o oleoso, ele danifica o preservativo. Tem outra classe de óleo, que é os óleos essenciais, que são extraídos diretamente das plantas. Esse você tem que ver com o fabricante, ver as instruções. Por quê? Talvez você tenha alergia àquele componente que ele foi feito, àquela planta. Às vezes, você vai usar com preservativo e ele tem óleo, ou muita concentração de óleo, ou pouca. Então, quando o lubrificante for em óleos essenciais, você tem que analisar a instrução do fabricante. Quando for de óleo, você pode usar debaixo de água em relações de pessoas que não têm alergia. Agora, quando você tem alergia ou for usar preservativo, somente lubrificantes à base de água. Então, acho que aí deu pra você entender um pouquinho sobre alguns lubrificantes. Fique com a gente. Tem mais.